Rodrigo, um jogo onde o Sporting dominou desde o início ao fim. Foi difícil desbloquear a defesa do adversário hoje? Boa noite a todos. Os Leones. Foi um jogo difícil, no sentido que o adversário estava muito bem organizado atrás. Foi difícil entrar, mas pronto. Acho que fizemos um jogo muito bom, boa qualidade, com intensidade. E, graças a Deus, o golo chegou perto do fim, mas pronto. Vale três pontos na mesma, assim que estamos muito felizes. Mais uma vez o objetivo cumprido, o Sporting continua sem sofrer golos também. Sim, isso é muito bom. É só o que o mestre nos pide, assim que, nada. Como digo, muito feliz de pertenecer a este grupo, a este clube. E espero que podamos seguir dando alegrias. Tito lá pela primeira vez no Sporting, como te sentiste? Ah, feliz, tranquilo. Este grupo faz as coisas mais fáceis. Estou muito feliz, muito contente. E, bueno, tem que seguir trabalhando semana a semana para conseguir os objetivos. Ministro, muito boa noite. Um jogo que acabou por ser vencido por uma bala a zero. Pergunto-lhe em relação ao que tinha dito na antevisão, que cria um jogo com controlo, em segurança e uma boa exibição. Foi assim que o Sporting jogou hoje? Foi. Foi um Sporting que fez uma grande exibição. Só que, normalmente, os adeptos, como é óbvio, e também quem escreve, traduzem as grandes exibições pelos golos. Se tu fazes cinco golos, normalmente, a exibição é trazida com facilidade. Hoje fizemos um golo, mas fizemos uma exibição de grande qualidade em 93 minutos. Do ponto de vista ofensivo, a equipa só não conseguiu concretizar e materializar o excedente ofensivo que teve, e muito mais na segunda parte, na primeira. Fomos uma equipa sempre muito consciente de ir à procura dos espaços para poder arranjar situações para a finalização, ou para o cruzamento. Tem-se que dar mérito à equipa do Vitório de Setúbal, que foi uma equipa que defendeu muito bem. Aliás, foi o único momento de jogo que esta equipa teve, foi só saber defender. Mas pronto, também jogou contra um Sporting que não deu chances. O Setúbal não foi uma vez à nossa baliza, não deu um remate na baliza. Mas isso também é derivado à organização e à grande qualidade que o Sporting, na minha opinião, este time defensivo tem na última linha. Estes quatro jogadores são muito fortes, tanto coletivamente como num contra um. E, portanto, como você disse, controlámos o jogo naquilo que era importante, não sermos surpreendidos em algum contra-gol e ganhámos. Os jogadores estão de parabéns, 1 a 0, claro, queríamos ganhar por 3 ou por 4. Podíamos ter ganho? Podíamos, tivemos oportunidades por isso. Jogámos contra uma equipa, volto a repetir, que defendeu muito bem? Muito bem. Só que eu tinha dito aos jogadores ao intervalo, não entrem em stress, não entrem em ansiedade. Os adeptos vão entrar. Se não estiverem a ganhar nos últimos 15 minutos, eles vão começar a pôr-vos um pouco nervosos. Não sejam comandados pelos adeptos, comandem o jogo, porque o golo vai aparecer. Jogar assim, vocês têm que fazer golo. Diz que a gente não sofre a golo, nós vamos ganhar. É 1 a 0, é 1 a 0. Mas o que interessa é ganhar, e foi exatamente o que aconteceu. Defensivamente o Sporting, 2 jogos, 0 golos sofridos. Está como quer a defesa. É. É preciso... As minhas equipas normalmente defendem muito bem, e ontem passado não consegui fazer isso, e portanto tive que ir à procura de outras ideias, de outras características de jogadores, e felizmente a equipa está muito bem do ponto de vista defensivo. E acredita que a equipa se concentrou totalmente no jogo de campeonato e conseguiu esquecer o jogo da Liga dos Campeões? Sim, completamente. Pensei eu mais no jogo da Liga dos Campeões porque mudei a equipa ao intervalo. Fui fazendo substituições a pensar no jogo de terça-feira, incluí alguns jogadores a jogar de início a pensar no jogo de terça-feira, mas sempre consciente que eram os melhores. Por exemplo, eu arrisquei muito no Adrien. O Adrien teve a semana toda com problema muscular. As pessoas não sabem isto, não é? Eu devia ter deixado jogar o Adrien 60 minutos, o máximo, mas eu vi que ele estava bem fisicamente e, portanto, levei-o ao limite. Felizmente que ele não teve problema nenhum e penso que ele pode notar terça-feira inteiro, mas está o Bruno Fernandes inteiro.